o vídeo do modok tá galera, ele é vilão da Marvel né, ele vai ser, ai galera, nossa pelo detalhe, ele vai ser KaderName, ele vai ser um filme de The List of Space, edição 94 né, então ele vai ser por Stanley Idyakrm, né Então, eu dou dois meses, né, sa gefaise aqui, a gente já agitou ele, em toda a... agora, a... oaah... na fleu, o fono... eu vou jogar aqui ele é até que ele mecanismo avançado eu vou usar aqui nossa vou deixar um pivado só então galera ele foi somente que é o cosmo que é o mitogênico avançado para alternar que é a mente humana super e agente chamada modoc o m é mental o o organismo de design for competir para ajudar o mitogênico vai ser ambicioso mata os escutadores e assumiu o controle da imã vai ser o meu amigo meu topo aqui uma topo mandando o último o planeta né para ser se quem ninguém vem de copo de um muito bom é que também aqui tem a intenção de resgatar a gente deixa o cartel da imã e aí a gente tem um é também que eu tô com o teu e mais três ocasiões que eu tenho encontro onde não para dar com o namoro da destino esse é o último como ele só de vertical como quase por si mesmo aparece esse sequestrado de roda na pia com radiação gama é um nível superior do outro lado do outro e se ele não curte ele conhece também vai ele me com a rosa sobre são o dog uma que ele chegou a tempo para ele é todo o sujeito comigo e vés eu tenho um lama negro meu dele é essa a faça das beleiras um bloco escreve com a seleção uma tomada então não entendo como resultado o peal com a organização por vamos ser a gente nervoso na cidade de Nova York, que me libera Miss Marvel e previsão, seguida é a Modoc, busca vigas contra Miss Marvel, de controlar ela mentalmente, então ela vai se enunciar a Death Pit, através dos dois obstáculos e derrota os dois, então depois ele vai ver se é um balance, se for jogando ferro, pera aqui de superar os campeões, é meu agente biológico, vai desenvolver um vídeo biológico, é um jornal do VUX, sintetos são vídeos, sentando agentes, ou agentes não sintetos, o vídeo é a primeira coisa, e no amor de captar meca, embora vilões captar, tá galera, tá podendo também vai, ele vai se aliar, né, Starhawk, inimigo de longanada dominável, tá, ele está dominável, tá usando o monstro, Hedman vai ter o Left Yarder, é, e galera é um Modoc, também vai me lutar com o Dugan, do Dugan, do Dugan, do Dugan, do Dugan, do Dugan, e, e, é, agora tem né, guerra do Hoke, guerra do do vou, ou, o Maddox superior, tais oino toque, né, é, e aí, da parte do Lidog 57 ele vai ter né ele já ensinou um poder especial para mim que ele apareceu e vai ser não só não tem quatro e realmente a hora de ver tu isso é aí eu desculpe isso que é o show e os dois anos mais mudou até a última gente também eu não disse assim pô é que você vai precisar essa é a Marvel negócio de um negócio disse que Marvel disse que a gente vai dizer Marvel do Avengers Homem-Aranha esse aí TV tem uma senta dele mesmo tá o rolo galera é para esse aluno ele não me sei né ele ia ser cozinado para aparecer no férias foi o 2008 mas não foi tá então para mim é vai ser no primeiro jornal e não é o nosso contínuo e não vou dar isso difícil já vai ser no filme não é como é o que não tem mas com certeza é é a do que ela é mais essa versão é canônica a equipe de produção necessária deles é cheio de permissão teve permissão que eu estou Antony e não vai ter superior pois é que é igual aí vai aparecer esse mal o monóquilo é mas ele não ele tem a new horrors novos guerreiros e não foi eu estive ensinando ela apareceu por Daryl Costa que foi devido por Corey Storm em Homem-Formiga e eu gostei não achei legal não achei tão ruim não é no finalzinho que ele ia assistir as aulas dele né ele fala que deu tarde ele fala que vai ser que ele fala que ele vai ser engrimador é ele usa né no filme ele usa até uma ele usa uma roupa né uma armadura nem com uma máscara né mais interessante tá aqui no filme também explica não a o nome dele né que é uma é um e é quando né que você fica cada letra é um sítio com alguma coisa então é uma gama também né não vai ser imagem que ela está no vídeo que eu tenho que tomar sobre isso com a gente uma vez que eu tenho que ir embora agora né a você vai ficar com três eu sou bem risco eu tenho que fazer um animal diferente mas sobre o que combate na vez a mais uma rios né que mal é uma rios mas tudo isso lá e te mandando uma vinda essa na vida cada milena mais perdi os mais poderes só que em que eu sou e não me dá isso aí se espera de ordem mais dois que é esse e meu Deus amado tá então vai ser que vai subir não né até aqui vai e aí eu vou lançar uma figura na saída de ferro, depois vou lançar uma figura que é vez de afigir, depois a Rasbo, e a escola divisada embalada tudo como de ferro, alegre também não sou, esqueci de você pegar aqui é, alegre de 2021 vou lançar uma figura da Marvel Legends que não vem para mas não vem para o Brasil e é meio difícil de achar, foi um pouco caro na época, é uma embalagem já sem caixa, sem plástico eles falam que é sem plástico, por causa do meio ambiente, tudo isso é besteira, eu gosto de fazer embalagem com plástico não faz sentido, a sua escolha é de plástico e a embalagem não é de plástico vamos fazer aqui, né, é isso, ele vai começar